E aí galera, boa noite, bom dia para quem curte esse vídeo, hoje 20 de julho, vou mostrar a vocês como eu esquento algo usando o embolizador No meio de julho, friento né, esse meio e o meio de agosto eu sempre gosto de esquentar a minha alquinha com o embolizador Vou mostrar a vocês como é que eu esquento e os cuidados que tem que tomar com o embolizador Eu sempre esquento assim, apesar daqui ter todo esquema de para chuveiro quente, eu não uso chuveiro quente não, porque eu tomo banho quente só nessa época assim mesmo, quando está muito frio demais E aí pessoal, é importante que a gente, antes de colocar lá na energia, a gente coloque ele logo dentro d'água Não é recomendado ligar ele na energia fora da água, senão vai queimar Ele vai queimar pessoal Aí vamos lá né, eu vou colocar a tomada aqui Já na tomada pessoal Tem que ter bastante cuidado né, não deixar criança, ninguém, eu faço isso aqui porque não tem criança, não tem nada né Porque sempre há um risco que é energia né, a gente arriscar com essas coisas não Eu faço porque eu deixo pra lá, não é recomendado colocar a mão dentro d'água Porque muita gente vacila com esse estado de abolizador, vê só Tá vendo, é energia Por isso que eu devo, olha aqui ó Tá vendo, é energia Tem que ter cuidado pessoal, e nunca ligar essa peça sem ela estar dentro d'água, senão ela queima Até no cabinho pessoal, olha Até no cabinho hein Não se confie Aqui no fio não Tomada também não E assim pessoal, que eu esquento a água com o embolizador né A gente tem que ter uns cuidados A água já tá querendo ferver já né É assim que eu esquento a água com o meu embolizador pessoal Valeu Curta aí, comenta qualquer coisa no vídeo E até outro vídeo Chama